Para a gente começar essa peça, pessoal, vamos fazer uma contagem regressiva, vamos lá? Cinco! Parabéns, Ingrid, você está recebendo uma loucura de amor, uma salva de palmas para ela, pessoal! Quem está te dando esse presente com muito amor, com muito carinho, também merece uma salva de palmas. Palmas para o meu amigo Rafael! Palmas para a família! Palmas para os amigos! Como eu vou contar com a participação de todos, palmas para a galera! Ingrid, antes de começar essa homenagem para você, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga, de verdade, é de coração e é o que eu acredito. Eu geralmente, quando chego com um carro de loucura de amor, Ingrid, a primeira reação que muita gente tem é olhar para você, para mim, para o meu carro. E a maioria pensa assim, meu Deus, que mico! Que vergonha! Deus me livre receber um negócio desse! Se fizer um negócio desse, para mim é um mato! E por aí vai! Mas uma coisa, minha amiga, é fato! Primeiro, mico é relacionamento falido! Mico! Eu queria que você viesse mais pertinho aqui, esse aqui, e Rafael, fica do ladinho dela também! Minha amiga, tem tanta mulher casada com os maridos, Zé Ruela, que a mulher faz aniversário, sabe o que o cara faz? O cara vai lá e compra um fogão! A mulher faz aniversário, o cara vai lá e compra uma geladeira, reforma a cozinha, dá uma panela elétrica, e ainda tem a cara de pau de olhar para a mulher e falar assim, gostou amor, é para você! E isso não é presente para a mulher, isso é presente para a casa! Você quer dar um presente para a mulher, nem que você leve ela para tomar uma cerveja no boteco, mas é um presente para ela! Tem tanta mulher casada com os maridos, que a mulher chega para o cara e fala assim, amor, você me ama? O cara responde, você sobe, eu não preciso falar! Se a mulher está perguntando, o que custa responder? Sim, eu te amo! Eu sempre falo que às vezes um casamento acaba, porque uma toalha molhada ficou em cima da cama! Aonde eu quero chegar, minha amiga, você tem o privilégio de compartilhar a sua vida e a sua história com um cara que não tem vergonha de dizer eu te amo para você e para quem possa ouvir! As coisas mais importantes na vida da gente, Ingrid, elas nunca estão atreladas a dinheiro! Você quer ver um exemplo? Quer saber o verdadeiro valor do abraço de uma mãe? Pergunta aqui para o filho que não pode receber esse abraço! O que ele não faria para poder receber um abraço? Aonde eu quero chegar? As coisas mais simples, elas não têm preço! Esse momento que você está vivendo agora, é um momento que vai ficar para sempre, guardado e eternizado no seu coração e na sua memória! Porque você tem o privilégio de compartilhar a sua vida com um cara que vale a pena! Porque eu sempre falo, tem muita mulher que olha o carro de loucura de amor e a mulher fala assim Deus me lida e recebeu um negócio desse! Essa mulher nunca vai receber! Porque amor, você recebe com amor e de braços abertos, não de braços cruzados! Eu sempre falo que a mulher tem duas escolhas! Escolher o homem que diz eu te amo ou escolher o homem que a agride! A escolha é tela! É simples assim! Eu conheço muita gente que às vezes olha um carro de loucura de amor e a pessoa fala assim Deus me lida e recebeu! A maioria dessas pessoas tem casamento falido! Eu sempre falo que Mico é você estar casado por causa da sua casa, por causa dos seus filhos A pior solidão que existe na vida é a solidão acompanhada E você minha amiga não tem noção do amor que você desperta nesse cara E uma das coisas mais legais que eu achei da parte dele foi em nenhum momento querer brilhar Mas a todo momento querer compartilhar esse presente e esse momento com a sua família e com os seus amigos Por isso minha amiga, parabéns por ser tão amada, merecedora dessa homenagem E pra você Rafa, eu acho que você mostra pra muitos homens como se deve tratar uma mulher Eu não estou nem falando em fazer uma loucura de amor, mas simplesmente em dizer amor eu te amo Parabéns de verdade! Tem tanto marido Zé ou ela que não fala, o cara tem vergonha O cara fala assim, eu amo minha mulher, eu coloco comida em casa, eu boto carro em casa As pessoas se preocupam com casa, mas elas não se preocupam com as pessoas que moram dentro da casa E você não tem que pensar em ter casa, você tem que pensar em ter lado E eu acho que você cara, é um desses poucos privilegiados que tem um lado Parabéns de verdade, parabéns minha amiga Pode bater palmas que o nosso homenagem já merece! Parabéns de verdade, parabéns minha irmã E eu queria fazer um convite, convidar a galera pra ficar mais pertinho do nosso casal Afinal é um momento único, um momento mais que especial E eu quero que a Ingrid realmente sinta-se abraçada Pela família, pelos amigos, por todo mundo Isso, fica bem juntinho Rafa Eu acho que Ingrid Os seus pais devem ter muito orgulho da mulher que você se tornou Que pra receber esse tipo de homenagem tem que ser uma mulher muito bem educada E você meu amigo, os seus pais devem ter muito orgulho do homem que você se tornou E você mostra pra muita gente como se trata uma mulher Receba essa mensagem minha amiga com muito amor, com muito carinho Porque ela é pra você Existem pessoas que olhamos e logo entendemos que há algo diferente com elas Isso acontece com você Há no seu olhar algo que encanta e tranquiliza Pra falar a verdade, você mais parece um anjo Você tem uma alegria que contagia Um estado de espírito que inibe qualquer tristeza Mas o que mais me encanta é a grandeza do seu coração Parece que é do tamanho do mundo Sabe de uma coisa? Talvez você seja mesmo um desses anjos que de vez em quando Deus permite a eles darem um passeio na terra E com esse seu jeito de envolver as pessoas De se preocupar em ajudar a todos E nunca demonstrar nenhuma decepção com qualquer pessoa ao seu redor Quanta capacidade de amar e compreender o próximo Você está fazendo aniversário E o seu presente só pode ser toda a felicidade do mundo Porque anjo só pode vir aqui para ser feliz Parabéns e feliz aniversário Pode bater palmas que a nossa homenagem ainda merece A dedicação para te dar esse presente, Ingrid, ela foi tão intensa Foi tão especial Tudo que você está vendo e ouvindo Tem o toque pessoal do seu amor E eu tenho um recadinho para você Eu acho que dessa vez eu consegui surpreender você, né? Porque eu imagino que você jamais imaginou que eu tivesse a coragem de fazer isso para você Mas acredite Não é coragem É vontade Vontade de dizer o quanto você é importante E especial na minha vida Você me aceita com as minhas qualidades Com os meus defeitos Com as minhas manias Você aceita o pacote todo E eu só tenho a agradecer Por tudo O que você fez E faz por mim Você não tem ideia Da importância que tem na minha vida E essa foi a forma que eu encontrei Em meu nome Em nome de toda a nossa família Para te dar esse presente Um presente que ficasse para sempre No seu coração E na memória de todos E como diz a canção Você é realmente uma obra-prima Amor Amo você E acredito Vou fazer o possível E o impossível Para te fazer sempre muito feliz Porque você é E sempre será O grande amor da minha vida Querido aniversário, meu amor Pode bater palmas aí, pessoal Eu queria que vocês ficassem mais juntinho Até pertinho aqui Porque ela é sua Minha neta Então olha para sua neta E fala que vem do coração para ela Palmas para sua vovó Olha que gostoso Amo muito essa neta? Demais Te amo Te amo, fia Dá um abraço, fia Pensei que ele ia falar assim Pala o que você me deve Ah, que bonitinho O que ela é sua? É É mesmo Quem está fazendo aniversário? É o ladrinho Fala parabéns, não é? Parabéns Aê Mestre Olha para o seu amor E fala o que vem do coração No zap eu sei que você fala para caramba, mano Não é? Agora é a hora Agora é a hora Eu não sabia que eu tinha que falar assim no microfone, né? É, palco combinado É, palco combinado Mas é, eu queria dizer que eu te amo muito É, para estar sempre junto com você Você sempre falou para mim Em pequenos detalhes que fazem grande diferença Eu te amo Eu queria saber se mais alguém queria desejar um feliz aniversário para ela Cadê o papai e a mamãe? Estão aí? Vem cá, mestre Você está aqui do ladinho Fica do ladinho da sua filhota Fala o que vem do coração para ela Palmas para a mamãe, pessoal Ah, o que eu desejo para ela é toda a felicidade, né? Que ela continue sendo essa pessoa que ela é Sempre com a família, tudo, né? E eu amo ela Não vai chorar Papai, chega mais, papai, vem cá Vem cá Vem com o papai Meu, meu tesouro Tudo que nós tem é para ela É? Para ela é para nós, né, minha? E vamos entender, tesouro Continua desse jeito mesmo Já pônei pisando a bola E nós sento o pau mesmo Pode bater palmas aí, pessoal Vem cá, minha amiga Sei que você está filmando aí, mas vem aqui pertinho Só mamãe? Muito legal Vem cá, minha amiga Deixa eu passar o carro Não estava combinado, né, mamãe? Eu falo que vem do coração Para a sua filha do coração Eu vejo toda a felicidade também E eu vejo toda a felicidade também E aí é minha filha É como a minha filha que eu amo muito Meu filho também E eu estou feliz E eu amo Vai lá e dá um beijo bem gostoso nela Pode bater palmas aí, pessoal Ai, que legal Ai, que legal Vou fazer uma coisa diferente agora Pessoal, posso pedir para vocês ficarem juntinho da Ingrid? Junta bem Eu quero que ela sinta-se abraçada por vocês Todo mundo bem juntinho Ingrid Vem cá, minha amiga Queria que você viesse aqui pertinho do carro Cuidado para não escorregar no papel picado Palmas para a Ingrid! Ingrid! Eu queria que você agradecesse esse presente E a presença dessa galera Deixa o coração falar Bom, primeiramente quero agradecer a todos que vieram Não convidei muitas pessoas Apenas as pessoas que eu sinceramente considero Parte da minha família Então são amigos que eu considero E familiares que eu considero muito Os que não puderam estar aqui Também agradeço E os que estão também agradeço Obrigado por essa homenagem Eu não esperava Realmente me surpreendeu Então eu só tenho que agradecer Todos os relacionamentos às vezes Bate uma coisa ruim Um momento que a gente fala assim Não consigo mais Não vou continuar mais Mas a gente precisa acreditar E a gente precisa confiar Que amanhã vai existir E a gente pode fazer tudo mudar E tudo acontecer de uma forma diferente Obrigada por essa homenagem Eu te amo Aê! Vai lá e dá um beijo no seu amor Pode bater salva aí, pessoal A gente é quem confiar Lindo Queria que vocês cassem bem jantinho Da Ingrid, pessoal Você sabe que você falou uma coisa, minha amiga Que é muito legal Eu sempre falo para Quando eu vou fazer loucura de amor Principalmente para a mulherada que está solteira Ou que está namorando Eu sempre falo Se essa mulher se relacionar com um cara E esse cara chegar para essa mulher e falar assim Amor, eu prometo que todos os dias da sua vida serão felizes Eu sempre falo Dá um pé na bunda desse cara Porque esse cara é mentiroso Agora, se esse cara chegar para essa mulher e falar assim Eu te prometo uma vida feliz Porque as pessoas acham que casamento é brincar de casinha Casamento é uma escolha e é uma renúncia Casamento é você gostar daquilo que você odeia Mas é você conviver com aquilo que você gosta Às vezes você não gosta de cebola E a sua mulher não gosta de tomate Então na mesa, você tem que ter cebola e tomate É simples assim As pessoas, tem muita gente que às vezes olha o casamento e fala assim Ah, Deus me livre de casar A pessoa nunca casou ou não casou com a pessoa certa Casa com a pessoa certa, você vai ver que maravilha que é o casamento Melhor coisa da vida é quando você tem alguém para compartilhar a sua vida e a sua história Principalmente com alguém que vale a pena E você, minha amiga Você tem esse privilégio Tão nova tem esse privilégio Parabéns, parabéns de verdade Pessoal, pode bater palmas que a nossa homenageada merece Eu não sei se vocês já ouviram Mas se alguém já ouviu Galera, eu queria fazer um convite Um por um de vocês Cumprimentando a nossa homenageada Cumprimentando a nossa homenageada Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor Há uma vontade em mim de casar o Senhor É isso aí! E para a Ingrid de nada! Vista, salva-se e olha! É pique! É hora! É hora! É hora! A! G! O! G! Batendo palmas bem forte aí, pessoal! E quem não cumprimentou, cumprimenta a Ingrid aí, galera! E agora, eu fui lá, eu canto agora e tudo isso, bem animado pelo fim! Hoje é o dia do seu aniversário, que dia feliz, que dia abençoado! Desde o aniversário, primeiro chorinho, eu já te guardava com tanto carinho! Jesus é o melhor presente pra você, todas as horas do amigão! Tá guardadinho aí, nessa caixinha, aí, forma de coração! Parabéns, parabéns pra você! Parabéns, nessa data querida! Parabéns, parabéns pra você! Deus te ver, nos cantamos, querida! Parabéns, parabéns pra você! Parabéns, parabéns pra você! Aniversário, parabéns pra você! A galerinha toda e a seu papadar Hoje é o dia do seu aniversário Que dia feliz Parabéns Ingrid por ser tão amada Mas principalmente merecedora dessa homenagem Quero agradecer a você Rafa Obrigado pelo carinho e pela confiança Em nome de toda a família Pessoal, pra encerrar essa homenagem Um abraço de família da Ingrid Valeu galera E é isso aí galera Mais uma loucura de amor Dessa vez aqui em Guayanazes Pra celebrar o aniversário Dessa grande mulher, grande filha Validão fez uma homenagem Pra demonstrar o quanto ela é importante e especial Na vida dele Obrigado pelo carinho, pela confiança Se inscreve aí no nosso canal Não esquece de ativar o sininho E segue a gente nas redes sociais Muito obrigado pelo carinho Mas principalmente galera Pelo tempo E pelos comentários positivos de vocês Em cada vídeo que a gente gosta Muito obrigado por verdade Obrigado pelo carinho E até o próximo vídeo Valeu galera Fui! 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 Muitos anos eu te dei, muitos anos de vida.